Bom, achei muito legal essa iniciativa juntando o Brasil, Portugal e Moçambique uma oportunidade até a gente conhecer mais um pouquinho do que está acontecendo nos outros países que falam a mesma língua que a gente e compartilhar um pouco do que está acontecendo no Brasil então, obrigada por terem me chamado para participar eu comecei a trabalhar com dados em 2011 já faz tempinho e comecei no contexto do jornalismo local, dando um curso para jornalistas cidadãos sobre como acessarem dados municipais e depois, no ano seguinte em 2012, eu entrei no Estadão Dados foi a primeira equipe de dados no país depois eu fui para a TV Globo para iniciar uma experiência de jornalismo de dados em TV que o jornalismo de dados ele era muito focado em experiências online ou online e papel e a gente queria tentar fazer jornalismo de dados em TV que era um desafio porque o tempo é mais curto para você explicar a metodologia para você oferecer uma gama de dados para o seu público interagir mas foi uma experiência bem legal e agora eu estou trabalhando como jornalista freelancer e faço alguns trabalhos de jornalismo de dados principalmente para o site da revista Piauí falando sobre o jornalismo de dados no Brasil acho que a gente tem um jornalismo de dados aqui já bastante maturo então acho que a gente dá para traçar o início do jornalismo de dados no Brasil lá para 2011 2012 então já são mais de oito anos de jornalismo de dados no Brasil e no início claro que tinha muita pouca gente trabalhando com isso e principalmente pessoas que vieram de um contexto anterior que era a reportagem com auxílio de computador que é uma prática que foi ganhando o espaço de jornalistas brasileiros lá pela década de 90 desse contexto que também está inserido o Paulo de Weber Abramo que dá o nome do prêmio de jornalismo de dados da escola de dados então esses jornalistas já mais experientes começaram a puxar a nova geração de jornalistas de dados no Brasil treinando passando o conhecimento que eles tinham e isso contribuiu muito para fomentar para abrir um espaço nas redações brasileiras para o jornalismo de dados e para formar novos profissionais também naquela naquela primeira fase já hoje então oito nove anos depois a gente tem no Brasil jornalistas de dados trabalhando na maior parte das grandes redações então o Estadão a Folha o G1 a TV Globo mas o jornalismo de dados também vai muito além das grandes redações então eu acho que a gente tem uma comunidade de jornalismo de dados verdadeira no Brasil com gente atuando em muitas áreas então não só nas grandes redações mas em redações locais em redações independentes e não só nas redações também acho que a gente tem muita gente da comunidade de jornalismo de dados atuando em ONGs no governo seja o governo local governo estadual governo federal e isso contribui bastante para que a prática do jornalismo de dados ou a transparência dos dados ela vá se expandindo e o que eu acho que contribuiu para para a transição entre esses dois cenários o primeiro cenário né a gente estava tudo muito começando muito engateando e o cenário atual que a gente tem uma comunidade de dados espalhada por várias áreas e eu acho que essa realização de cursos online e a troca entre os profissionais que estavam trabalhando com jornalismo de dados no Brasil foi super importante para ir capacitando novos profissionais atraindo pessoas para essa área no Brasil a escola de dados teve um papel muito grande o United Center of Americas também a Abrage que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo nos congressos anuais que ela faz tem muita capacitação sempre então ela sempre desde o começo treinou profissionais na reportagem com auxílio de computador que é o antigo hack então ela fez também migração muito rápido para novas capacitações de jornalismo de dados então todos os anos a gente tem muita oportunidade de troca no Congresso da Abrage então eu acho que essas realizações dos cursos online e a criação de uma comunidade mesmo de jornalistas de dados com esses eventos da escola de dados grupo no WhatsApp permitiu muita troca entre os profissionais troca técnica e também inspiração e isso ajudou muito a crescer a comunidade de jornalismo de dados no Brasil e eu acho que o que caracteriza muito essa comunidade é a defesa da transparência dos dados abertos e a troca de informação então tem um grupo de WhatsApp que eu participo que eu acho que muita gente daqui participa que é uma troca muito autêntica ao contrário não tem um espírito de competitividade entre jornalistas mas é todo mundo se ajudando tanto com fonte de dados tanto com relação a técnica mesmo dúvidas técnicas de como resolver determinado problema então acho que isso ajudou muito para que a gente se espalhasse pelas redações pelas instituições do Brasil alguns exemplos bem legais acho de jornalismo de dados no Brasil para citar alguns só para entrar no contexto para compartilhar com Portugal e com Moçambique acho que um dos grandes trabalhos de jornalismo de dados foi feito pelo Estadão Dados em 2015 que ganhou o Prêmio Oeste foi a última vez que a gente teve o Prêmio Oeste que era o maior prêmio de jornalismo brasileiro que eles verificaram gastos com um programa de financiamento de ensino superior por um lado e por outro lado a expansão das matrículas e eles verificaram que na verdade aquele programa não estava apesar de grandes gastos com grandes grupos privados educacionais ele não estava gerando autenticamente uma expansão do número de vagas e foi uma investigação que nenhum cientista político nenhuma instituição da área da educação nenhum parlamentar nunca ninguém tinha feito para analisar aquele programa então mostra muito como o Jornalismo de Dados ele consegue desvendar com acesso a informação informações que não estavam disponíveis de outra forma acho que vale ressaltar o trabalho do G1 também com o mapa da violência no Brasil que faz um esforço ali hercúleo de mapear os casos de homicídio no país e é hercúleo porque no Brasil são cerca de 60 mil homicídios por ano o G1 tem uma redação muito capilarizada pelo país então eles fizeram um esforço de coordenação entre jornalistas de coordenação e de capacitação entre jornalistas espalhados pelo país para reunir essas informações o Nexo a Pública a Repórter Brasil também fazem trabalhos muito legais o jornalismo de dados também está nas agências brasileiras de checagem de informação aos fatos por exemplo e também está no âmbito local como eu estava comentando antes não são só as grandes redações no jornal do comércio em Pernambuco também eles fizeram um trabalho muito legal acompanhando e mapeando todos os feminicídios dos assassinatos de mulheres por motivos de gênero no estado de Pernambuco e o trabalho foi vencedor do prêmio Vladimir Herzog que é o principal prêmio para trabalhos na área de direitos humanos no Brasil a Gazeta do Povo do Paraná também foi pioneira em investigações de dados lá em 2010 ainda bem no comecinho eles fizeram uma série que foi premiada chamada Diários Secretos que eles mostraram informações ali importantes do estado do Paraná que estavam sendo publicadas em publicações no diário nos diários oficiais mas estavam sendo retidos e conseguiram desvendar ali informações super importantes e então acho que a gente tem uma variedade grande de trabalho de dados no Brasil cada um com uma expertise que eu acho muito legal por exemplo a Folha tem hoje em dia na minha opinião na minha avaliação uma característica de trabalhar com metodologias mais elaboradas de dados o G1 acho que é o melhor no país em levantamento de informações eles têm ali uma força muito grande para fazer levantamentos de nível nacional que a gente não teria acesso de outras formas então o meu caso particular eu tenho buscado já nos últimos anos a fazer um movimento no sentido de focar na narrativa dos dados não tanto na técnica mas como tornar uma história de dados interessante envolvente porque o nosso público nem sempre gosta de dados nem sempre entende de dados mas as histórias de dados são importantes para todo mundo e às vezes a gente para ter impacto precisa que as pessoas se envolvam com a nossa história e a minha sensação é que conforme isso não só no Brasil para o mundo inteiro conforme o jornalismo de dados foi ficando mais sofisticado foi tendo acesso a ferramentas que permitiam uma sofisticação maior e os jornalistas foram ficando mais capacitados então conforme foi ficando mais sofisticado minha sensação é que muitas vezes a gente foi deixando essa parte de lado se dedicando muito à técnica e deixando a narrativa o interesse público para um segundo plano e aí eu venho advogada fazendo lobby em eventos de jornalismo de dados no CODA por exemplo que a gente não se esqueça dessa última etapa no jornalismo de dados para a gente ter mais impacto seja buscando um lead forte seja buscando contar histórias que estão nos dados seja criando uma narrativa visual atraente não necessariamente uma visualização de dados uma narrativa visual que faça as pessoas que de repente não gostam ou tem um receio de dados se engajar com aquele conteúdo e eu acho que a gente está no mundo inteiro avançando um pouco nessa direção então muitas vezes hoje as minhas reportagens elas nem parecem reportagens de dados porque às vezes elas têm parece mais uma reportagem convencional do que alguma reportagem de dados mas estou eu ali no fundo mexendo com as bases de dados para fazer aquele trabalho então bom acho que fiz uma tentei para dizer aqui um panorama geral do começo de jornalismo de dados no Brasil como a gente foi crescendo como que a gente está hoje espalhado por vários lugares fazendo coisas com perfis diferentes e principalmente eu acho que esse ganho que a gente teve no Brasil com mais gente trabalhando nessa área no ganho da transparência e no ganho de um ativismo pelo acesso aos dados pelos dados abertos que eu acho que isso é uma característica bem legal que está presente de certa forma na maioria dos profissionais que trabalham nesse campo no Brasil vou passar para o Rui então agora para contar para a gente sobre Portugal o que está acontecendo no Brasil no Brasil no Brasil no Brasil no Brasil no Brasil A CIDADE NO BRASIL